Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você não andou lendo meus livros de novo, andou, Sully? Agora Lawrence diz que o castelo original foi construído no século XI. O resto foi incorporado depois. Ah, isso parece incompleto. Olha, Sully, seu primeiro carro. Cara, esse é um álbum de 1927. Ah, isso. Quem é esse, senhor feiticeiro? Arte de jardim? Meio brega. O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey, retornou das cruzadas no século XII. De acordo com Lawrence, tudo o que resta do castelo original é a fortaleza e os jardins. Se Godfrey trouxe algum segredo de volta da Arábia, é lá onde vamos encontrar eles. Tenta essa porta. Não funciona? Não vai nessa direção. E aquela janela é em cima de você? Não quero me cortar. Não, não vai começar. Não, não foi? Não, não. Já foi! Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem. Boa ida, Carol. Já volto. Vou esperar aqui. Merda! Isso dói. Ei, garoto, aqui em cima. Ela está trancada. Tá bom, para trás. Vou tirar no cadeado. Vê se consegue tirar só nessa coisa aí. Eu disse cadeado. Você está bem? Você está bem? Beleza. A gente precisa seguir pelo chatô até os jardins. É aqui que a gente vai encontrar o velho forte. Cara, olha só esse lugar. Não consigo abrir. Essa droga de viga está no caminho. Sim, a gente precisa arranjar uma alavanca. Consegue subir aqui? Posso tentar. Espera. Isso vai funcionar. Lá vamos nós. Deve dar certo. Toma cuidado aí em cima. Está tudo totalmente enferrujado. Parece que aqueles candelabros são um tipo de sistema de bolhas. É. Deve ser assim que abaixaram eles para evitar. Deve ser assim que eu tenho uma alavanca. Tive uma ideia. Isso é demais. Deve ser assim que eu tenho uma alavanca. Você é louco. Cuidado. Está se soltando do teto. Deve ser assim que eu tenho uma alavanca. Certo. Vamos lá. Ah, certo. Pronto. Lá. Entrei. A pergunta é, entrou onde? Já desço. Dentro de uma pipoqueira? Vamos ver se achamos um caminho até a torre. A torre quadrada parece bem antiga. É. É igual a do caderno do Lawrence. Deve ser essa. Boa. Valeu. Antiga. Para o caderno do Lawrence. Para o caderno do Lawrence. Acho que a gente consegue passar por aqui. Vamos. Consegui. Cuidado! Nossa, valeu. Ei, Nate, este não é o mesmo símbolo que estava na torre? Isso significa alguma coisa, certo? Talvez uma passagem secreta? Numa lareira. Meio que óbvio, não acha? É, simples demais. Ei, olhe só essas armaduras. Esperem. Lawrence fez uma anotação sobre uma coisa assim. É, aqui. Estão vendo? Quatro cavaleiros, um machado, um escudo, uma espada e uma estrela d'alva. Igual as que tem nesta sala. Talvez a gente tenha que girar os cavaleiros para o lado certo. Olha só. Uma passagem secreta. Está certo. Preciso dar ela a você, Sully. Certo. Eu empurro, você puxa. No três. Pronto? Espere. Um, dois, puxa. Ou um, dois, três, puxa. Só puxa. Entendi. Nate? Nate? Ei, você está bem? É. É, vou sobreviver. Não volto lá de jeito nenhum. Eu vou ir por aqui. Só me encontre do outro lado. Pode deixar. Tenha cuidado lá embaixo. Certo. Espero que tenha um outro lado. Que porra, esse barulho. Acho que consigo passar por aqui. Mas que... Não, 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 não É uma luz. Isso é um bom sinal. Ah, graças a Deus. Uma saída. Acerto, acho que consigo subir por ali. Barbada! Nossa! Oh, merda! Estão aqui em algum lugar. Persigam eles! Preciso avisar, Sony. Quem está aí? Quem está aí? Cuidado! Esmeralda Ah! Protejam-se! Encontre-nos! Arque us! Arque us! Trying to protect Ah! Ah! O cara, isso trouxe é um exército do c... Ah, valeu pelo presente, rapaz. Ah, valeu pelo presente, rapaz. Ah! 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 Saiam daqui! Ah! 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 Tá certo, seus filhos da puta! Vamos! Merda! Cuidado! Desculpe, atraso. Obrigado por aparecer. Ah! Parece que Marlowe trouxe uma porra de um exército. Ah! Acho que Olivos recebeu aqui. Pode ir ver, seus filhos da puta! Ah! 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 Come isso! Não, não, não! Merda! Faça ele aparecer! Merda! 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 Faça ele aparecer! Eu vou te ajudar. Aqui por cima. Vamos, Sari, me ajuda com essa porta. Beleza. Bom, pra onde agora? Não sei. Quem sabe a gente tenta descer? Grande, do que? Tchau! 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 E aí, olha isso. Mas que merda. É um dos homens de Taubo. Era. Mas isso é impossível. Eles acabaram de chegar. Mas o que pode ter acontecido com ele? Não tenho nem ideia, mas com certeza não gosto disso. Ei, olha os ladrilhos. Escrita a Sabiana. É, mas não diz muito. Não faz sentido. Algo sobre isso nas notas? É, acho que sim. Parece que os símbolos têm uma ordem. Um padrão que devemos seguir. Ei, os ladrilhos afundam quando a gente pisa neles. Vou ficar aqui para não precisar em nada sem querer. Boa ideia. Boa ideia. BoaLike. Boa esse som entwickelt. Boa noite. 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 É isso aí. Você conseguiu. Está muito escuro aqui. Que tal nos dar uma luz? Claro. Nossa. Parece algum tipo de laboratório, né? É, essa coisa deve ter pelo menos 400 anos. Ei, um pouco mais de luz, Sully. Pode deixar. Parece ser um laboratório de alquimista. Espera aí. Esse lugar lembra você de alguma coisa? É. Agora que você falou, esconderijo o sinistro da Marlowe. Sully. Sully, é o laboratório de John Dee. Logo aqui? Na França? Bom, ele deve ter seguido as pistas até as cruzadas. Como o Lawrence fez. Ei, olha isso. Escrita Sabiana de novo. Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando descobrir algo. Tem um tipo de mensagem escrita aqui em Enochiano. Consegue decifrar isso? Vou tentar. O altar guarda a entrada do sub-mundo. Ele usava magia para invocar espíritos. É. Ou o altar pode esconder uma passagem secreta. Ah, tá. Ajude a empurrar. Bom, dá uma olhada naquilo. Velho, cretinho, esperto. Ora, obrigado. Não você, John Dee. Bom, você é esperto também. E velho. Lá vamos nós. Sully, ilumine aqui. É. Ah, muito melhor. Sabe, qualquer dia desses você vai ter que começar a carregar seus próprios. Do que você está falando? Nossa. Parece que estavam tentando deixar alguma coisa lá fora. Ou dentro. Aqui, me dá uma mão com isso. Deixa comigo. Aí, vai. Parece a cripta da família. Seu amigo Godfrey deve estar por aqui, não é? Se tivermos sorte. Se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântida das Areias, levou junto com ele para o túmulo. Então, vamos achar o túmulo. Exato. Vejamos. Parece que ele estava quase solucionando isso, mas nunca terminou. O que é isso? Um show de TV medieval? Bem complicado. É. E aí? Acho que ele não está em nenhuma dessas criptas. Não. Não. Eles teriam escondido o túmulo. Continue procurando. Consegui. Muito bom, garoto. Ah, bem convidativo. Cuidado. Lord Godfrey, presumo. Verdadeiro e único. É isso. Aqui, segura isso para mim. Claro. Olha, é um tipo de amuleto. Tem algo escrito aqui. Vai fazer isso bem em cima de Lancelot, hein? Aham. Está inscrita a Sabiana. Bom, isso seria do Iêmen antigo, com certeza. É. Exatamente onde Francis Drake teria chegado no século XVI. Pode ser o nome de uma cidade? É. De três mil anos atrás. Sem o resto dessa inscrição, ainda não sabemos onde procurar. Bom, vamos esperar que a outra metade esteja na Síria. É. E que Cutter e Cloy consigam achar ela. Eu não recomendaria isso. Berta. Bom trabalho, senhores. Harris, por favor, ajude o Sr. Drake com o artefato. É, Harris. Vem pegar. Não vale a pena morrer por isso. Vale? Seu amigo acha que não? Qual é a net? O que é aquilo? Meu Deus. Que merda. Fique na luz. Pega ele. Tira ele de mim. Tira ele de mim. Sua tocha parece estar apagando. Boa sorte. Mas que idiota. Certo? Vamos. Temos que achar uma saída daqui rápido. Fique por perto. Fique por perto. Fique por perto. Obrigado.